Pensando no curso superior? Vestibular da FACE-A, Faculdade Educacional Araucária, são 22 cursos de graduação. E a novidade é o curso de Engenharia Mecânica. A FACE-A possui campus em Araucária e Curitiba, agora também no bairro Bacaxiri. A FACE-A está entre as 20 melhores faculdades privadas do Paraná. Aqui você tem qualidade com preço justo. FACE-A, Faculdade Educacional Araucária, 3643 1551. FACE-A.